Meus amigos do Atos Podcast, hoje nós trouxemos aqui para conversar com a gente uma pessoa que vem trazer o seu testemunho de vida e de conversão e tenho certeza que vai ser muito edificante para você, para a sua família e você já pode compartilhar esse episódio do Atos Podcast que sem dúvida alguma vai ser muito bom. Então Pedro, estamos aqui para saudar os nossos seguidores e dizer que é sempre uma alegria a gente fazer cada episódio, não é isso Pedro? Exatamente, então já se inscreve no canal, deixa o like aí e manda para quem precisa assistir que ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá bom pessoal? É, estamos aqui com o nosso irmão Ricardo Monte da comunidade Obra Rainha dos Anjos, não é isso Ricardo? Isso, meu irmão é uma alegria estar com vocês, tá? Obrigado por ter aceito o convite, viu? É uma alegria, é uma honra estar aqui. Muito obrigado, obrigado mesmo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a história, a trajetória do Ricardo, também sobre a obra Rainha dos Anjos, se você não conhece ainda, essa riqueza que é a nossa igreja, não é Ricardo? Nossa igreja é uma... A diversidade de dons, de carismas, não é? Nossa igreja é um grande jardim, não é? É. Com muitas rosas, muitas essências, não é? Cada um com sua identidade diferente, essa é a grande beleza, a riqueza da igreja, não é? Exatamente. E todos ali ao redor, né? Do centro, que é a cabeça, que é Cristo, né? Que é Cristo. Sem ele... Exato, sem ele... Nada acontece. Nada acontece. Não somos nada, não é não? Exatamente. Bom, Ricardo, vamos conversar, regado, aqui é um bom café, vou até brindar com você aqui, ó. Cheirimbão. De onde é? De onde é, Pedro? Cheirimbão, Lago Jacaraí, você vai lá procurar o nosso grande amigo César Escófano, fala que vem aqui através do Atos, que você vai ter a chance, ó, provar esse café aqui, que é bom de verdade, mas é bom mesmo, é a do Lago Jacaraí, que fornece aqui o cafezinho pra nós. Lá é mais gostoso, viu, pessoal? Tem a diferençazinha, então vai lá no Lago Jacaraí, você vai ver como é agradável lá no ambiente e você, cá, vai virar lá um frequentador de carteirinha. E o Ricardo, quando for lá no Lago Jacaraí, já conhece lá? Rapaz, eu conheço o Lago Jacaraí, mas assim, tem que beber esse café lá aí, porque você sabe que o café é comigo mesmo. É, é, é. É chegado a pôr o café. Gosto. Não, e depois que o cabo aprova esse aqui, aí fica difícil beber outro. Vida complica. Ah, tá sério. Show de bola. Rapaz, o Pedro aqui diz que os padres estão tudo ficando mal acostumados, ó, porque tá vindo muito padre aqui, com a graça de Deus a gente tá trazendo, conseguindo, e o clero todo tá sendo contaminado pelo xerimbão, ó. Ah, rapaz. Os homens só querem tomar xerimbão agora, ó. Coisa boa, viu? Ricardo, vamos lá, vamos conversar, rapaz. Vamos lá do iniciozinho, rapaz, Ricardo. Como é que foi a tua formação em casa? Você nasceu no berço católico? Nasci no berço católico, né, eu sou filho de... Meu pai foi ex-seminalista jazuíta, né? Foi mesmo? Foi, ex-seminalista jazuíta, em Baturité, né, mas depois saiu, conheceu minha mãe, né, casaram, eu sou o caçula de quatro filhos, né, e depois ele se tornou piloto de avião e tudo, mas... Que mario, né? É, ele já não tá mais aqui entre nós, né, fez a sua páscoa há uns sete anos atrás, mas me deixou um legado enorme, porque realmente meus pais foram os primeiros catequistas, né? Assim, impressionante tudo que minha mãe e meu pai, né, assim, meu pai pequenininho, lembro lá, eu nasci ali, naquela região ali do Vila União, ali próximo ao antigo aeroporto ali, não é? Certo. E ali a gente tem, na Paróquia Jesus Maria José, uma capela na Avenida Luciano Carneiro, que chama Capela Santa Luzia, talvez você conheça ali. Só de passar, só de passar. É, ali a gente sempre participou das missas dominicais ali, e tinha um padre que já faleceu, amigo nosso, que era o padre Frota, né, hoje quem tá lá é o padre Marcos Mendes, né, mas... E aí acabou a missa, e sou pequenininho, sete anos de idade, meu pai disse assim, vai lá no padre e pede pra ele te mostrar Jesus, né? Acabou a missa, já não tinha quase ninguém, eu me lembro que eu puxei a batida do padre e disse, me mostra Jesus, né, quero ver Jesus. E ele abriu o sacrário, tirou uma partícula, né, de hoxa consagrada, né, Jesus Eucarisco ali, naquele momento eu não entendi muita coisa, né, como se fosse assim, esse aí é Jesus, né, mas ficou gravado no meu coração, né, impressionante, né? E mês de maio, né, a gente às vezes tava dormindo, meu pai fazendo novena, levanta aí, se tivesse sem camisa, botava nem que fosse um lençol, não podia rezar sem nada, sem estar coberto, novena, depois minha mãe colocava a gente ali, os cânticos marianos, então cresci nesse ambiente, estudei dois colégios católicos, né, posso falar, né, não tem problema, né? Pode, tudo que você quiser. Estudei no Santo Tomás de Aquino e no Nossa Senhora das Graças, né? Certo. Santo Tomás de Aquino é aquele ali por trás da igreja. Do Santuário de Fátima, é. Ainda funciona? Funciona, funciona. Inclusive o Padre Ivan é um dos diretores, né? Padre Ivan, exatamente. E o Nossa Senhora das Graças é naquela rua que corta ali a praça, naquele de maio, né, que é das irmãs corde marianos, fiz a minha primeira comunhão ali, a primeira eucaristia ali, né, então ali, ali por onde eu me virava, ali, ali eu fui formado e deixaram marcas profundas no meu coração, assim, na minha alma, e no momento certo que eu me desviei ali, Deus usou aquilo tudo pra me trazer de volta, né? Me lembro, na aula de educação religiosa, a gente entrava na capelinha no Nossa Senhora das Graças, e a gente fazendo barulho, criança, e o professor dizia assim, silêncio, apontava pro sacral e dizia, Jesus está ali, né? Então, tudo isso, eu cresci nesse berço católico, mas, assim, adolescência, pré-adolescência eu já fui, né, assim, me desviando um pouco, pisando nas margens, pegando os atalhos, e aí passei um tempão, assim, bem distante da igreja, mas sempre com muita sede, sabe, de Deus. Mas a semente ficou ali, né? Ficou, é impressionante, por isso que eu digo, assim, a importância, né, a igreja doméstica, né, a importância da, de nossas casas, realmente, assim, os pais não tem noção do que podem fazer no coração dos filhos e na alma, né? Sem dúvida. Porque embora você se afaste, em determinado momento, aquela experiência ali, porque a experiência pessoal, verdadeira, genuína com Jesus, ninguém rouba, nem o diabo, nem o mundo e nem o homem, né? Então, em determinado momento, e quando Nossa Senhora entra mesmo, né, ela é a corda de salvação, ela traz de volta, né? Mas, Ricardo, vamos lá, o que foi que te fez ir para outros terrenos, digamos assim, né? Que nem o Filho Pródigo, outras, outras, outras regiões. É bem assim mesmo, né, Dom? É, experimentar outros sabores, né, querer ali desbravar e pegou a herança e foi-se embora. Exatamente, né? O que foi que te levou a ir buscar, a experienciar outras coisas? Rapaz, assim, eu, é, não é só, não é só, são vários fatores, né? Chegou naquela idade ali, aos 12 anos de idade, eu lembro que no Nossa Senhora das Graças já pulava um muro e já começava ali a gasear aula, depois, ali foram os primeiros contatos com o álcool, com os amigos ali, aquele gosto pela aventura, né? Pela aventura e querendo ser aceito, muitas vezes, num determinado grupinho, do pessoal mais descolado da escola. E, assim, hoje eu tenho três filhos, né? Eu falo muito para o mais velho e para a do meio, né? Estão chegando nessa fase aí das descobertas, da curiosidade, gosto pela aventura, de ser aceito nos grupos, né? E nessa fase, eu comecei a fazer essas experiências, né? E aí eu fui, realmente, assim, comecei no álcool, que foi a porta de entrada e tudo, mas depois, logo depois... Com qual idade, assim? Rapaz, 12 anos, eu já estava pulando o muro do colégio, 12 para 13, já tive minha primeira experiência com álcool, aquele aventuro, muito novinho, né? E quem te oferecia eram os próprios colegas? Era aquela coisa de brincadeira, sabe? A turma ali? É, primeiro começou as meninas, depois os meninos, né? E depois a gente convidou uma menina ou outra, né? Lembra aqueles primeiros porres, né? De passar mal e tudo. E depois dali, né? Eu sempre gostei muito de um esporte que se chama surf. Até hoje eu pego onda, né? É mesmo? Até hoje. Até hoje, amo, né? E o esporte não tem nada a ver com isso. Hoje é até um esporte olímpico, né? Tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas na minha época... Associava muito, né? É. E o pessoal que eu andava sempre era um pessoal mais velho, sabe? Então, depois do álcool ali, meu primeiro contato com a maconha foi na beira da praia. Primeira carreira de cocaína foi numa casa de praia na frente do mar, ali onde eu tava com os amigos. Então, assim, eu sofri essa influência nessa época, sabe? Hoje, graças a Deus, o surf é algo, assim, impressionante, né? Essa geração aí tá muito saudável, né? E tudo mais. Na minha época também tinha muita gente que não usava nada. Mas eu tive essa convivência com alguns irmãos que também estavam como eu, assim. Era tudo muito novo, né? Curiosidade, aventura na juventude, não é? Então, ali eu comecei. E a maconha, depois do álcool ali, passou a fazer parte da minha vida por 17 anos, né? Então, eu acordava pra fumar um baseado. Antes de pegar uma, eu fumava um baseado. Pra estudar, eu fumava um baseado. Então, assim, passou isso, né? Mas não parou aí na maconha, né? Agora, quando tu começou a beber, teus pais tiveram conhecimento? Ficaram sabendo? Rapaz, eles percebiam em algum momento. Agora, é algo, assim, que é muito bacana você perguntar isso. Porque meus pais sempre foram, assim, eu tive, se você perguntar, teve alguma ausência, alguma lacuna, né? Assim, ausência do amor paterno, materno, né? E tudo mais. Cara, eu fui super, fui muito amado. Mas faltou uma palavrinha que salva, né? Que é o não, né? Os limites, né? E meu pai e minha mãe sempre foram muito assim. E, claro, eu cresci num ambiente, apesar de todo esse berço católico, né? Mas era missa dominical apenas, né? Novena no mês de maio. Hoje, a gente sabe que isso é pouco, né? Pra tudo que a gente tá vivendo e pra busca que a gente tá vivendo. Se possível, é missa diária, né? Se possível, é confissão mensal. Muitas vezes, até mais, né? E a gente sabe que, nessa época, né? A gente vivia uma fé meio superficial. Ficou gravado, cravado no meu coração, assim, porque Deus não brinca, né? Quando passa na nossa história. Sim. Mas faltou os limites, os não, sabe? Então, assim, cresci naquele ambiente que toda reunião em família, tio, primo e tudo mais, era regada uma cerveja, uma cachaçinha, uma pinga, sabe? Ali era muito normal, né? Então, ali, pra eles, quando... Claro, no início, assim, 12, 13 anos, foram coisas pontuais. Mas depois foi se agravando, né? Fui crescendo um pouco mais. E aí, é uma grande loteria, né? A questão da dependência química e do alcoolismo. Porque a gente não sabe quem da nossa família tem uma predisposição. Muitas vezes, lá em casa, somos quatro, né? Eu não sabia que eu tinha essa predisposição, né? Que, quando eu começasse, ia ter uma grande compulsão ali que eu não conseguia parar, né? Então, assim, isso era editário, né? Muitas vezes, vem na genética, né? Você descobriu depois na sua família? Eu descobri do pior jeito, né? Do pior jeito, né? Porque meus primos, irmãos, muitas vezes, começavam a beber e conseguiam parar, né? E eu comecei a beber muitos excessos, né? Não bebia pra ficar legal, sempre ficava chapado, né? Como diz por aí. Mas não parei no álcool, né, cara? O álcool não é a maconha porta de entrada, sabe, meu irmão? É o álcool. O álcool, realmente, é como diz na palavra de Deus, né? Não usem de água e de vinho, que é uma fonte da vacidão. É uma fonte da vacidão, né? Abre um buraco espiritual, assim, que se você tiver uma ferida, uma inclinação, assim, na sexualidade, uma desordem na sexualidade, você vai cair naquilo. Se você tiver uma luta aí, aí, nessa parte da adicção, você vai atrás da droga, né? Então, você fica muito suscetível, você fica muito fragilizado, espiritualmente falando, né? Então, sempre atrelado, muitas vezes, álcool e droga, né? Chegou um momento que eu fiquei só na droga, né? Então, assim... Com quantos anos você começou a usar a maconha? A maconha, eu lembro... Rapaz, é engraçado, porque isso fica gravado, né? Meu primeiro baseado de maconha foi em 1990. Eu lembro o local, eu lembro com quem foi, a ocasião, né? Ali, depois de alguns anos, foi a minha primeira experiência com a cocaína. E você tinha quantos anos? Ali, na... 90... Agora, me pegou. Eu sou de... Final de 75, né? 85. Uns 15 anos. É, 14, 15 anos, né? É, 14, 15 anos. Por aí, né? Muito novo também, né? É, muito novo, é. Muito novo. E naquele tempo, se alguém vinha a se falar, vieram muitos conselhos, pessoas mais velhas, diziam, ó, preste atenção, a gente ficava com raiva, né? Você não consegue... Aquela rebeldia, aquela revolta, juventude, aquele orgulho, né? E teus pais também ficaram sabendo da droga no início? Não. Rapaz, quase sempre, no início, é muito oculto, né? Quando eles vão descobrir, os pais já estão bem evoluídos, né? Porque você começava a dar muitos sinais. A princípio, você fuma... Não deixa de travosar, né? É. A princípio, você fuma um baseado, você tem o cuidado de botar um colírio e mastigar um chiclete, uma coisa assim, né? Porque você tá com aquele... Mas depois vai se agravando, você não consegue mais disfarçar. Chegou um momento que minha mãe... Mãe é mãe, né? Bastava olhar pra mim que ela sabia a droga que eu tinha usado. Sabe? Porque eu entrei também muito, assim, antes da cocaína, né? Depois da maconha ali, eu entrei muito nos psicotropos, barbitúricos, afetaminas. Muito, muito medicamentos, sabe assim? Então, assim, teve um que era o hipnol, né? A gente chama o hipnol, que se eu amanhecesse, não tivesse uma cartela, ali eu dava um jeito de pular o muro de casa e já saía. E aí, sem precisar, né? Nasci numa família que super bacana, assim, muito amado. Mas aí começou os primeiros furtos, né? Infelizmente, me envolvi em muita coisa, sabe? Foram 17 anos, né? Aquela coisa da aventura mesmo, influenciado e tudo. Mas você conseguiu concluir os estudos naquela época? Mesmo com a dependência? Concluí, né? Meu terceiro ano foi bem complicado, né? Assim, rapaz, uma base, assim, muito boa pelos colégios que estudei, né? Mas no terceiro ano foi o ano que eu fiquei de recuperação em mais matéria, né? Que era aquele ano, assim, a gente se juntava, ia beber e tal, e tal. Mas ainda passei. Primeiro vestibular que eu fiz. Não, primeiro não. Segundo, né? Primeiro eu fiquei ali nos classificáveis. Segundo, passei na UFC. Iniciei a faculdade, né? Ali na FEAC, né? Passei um tempo ali. Mas ali... Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. É, mas eu fiz atuária, ciências atuariais, né? Depois eu fiz webmaster, webdesign, né? Mas a dependência química é um negócio muito louco. Que tu começa, mas tu não consegue terminar, né? Nada, não consegue terminar nada. Parece que destrói a fortaleza, né? A força de vontade. Você não tem resiliência. A vontade fraca, sabe? Vontade fraca, exatamente. É impressionante, sabe? Por isso que a dependência química também é uma doença comportamental, né? Quando a gente... Hoje a gente faz esse trabalho de acolhimento, já há alguns anos. Desde o início, né? Acolhendo na nossa casa, tratando. E nós fomos aprendendo ao longo dos anos. E a dependência química é uma doença comportamental. Se a gente não trabalhar na mudança de hábitos, de comportamento, vai recair, né? Então, assim, eu entrei nas faculdades, mas não consegui concluir. Entrava em cursos, mas depois foi se agravando e você vai adoecendo mesmo, né? Sim. No final de tudo, conheci o crack. E aí, quando eu conheci o crack... E entrou até no crack? Foi. Dos 17 anos, dos últimos 7 anos, dos 17, eu usei muito crack, né? Quase que diariamente. E minha segunda casa, mais uma vez, eu falo pra quem tá assistindo, de repente, uma mãe, né? Uma esposa, um pai, não desiste do teu. Não desiste, porque... Veja bem. Do filho, né? Não desiste do filho. Do filho, do esposo, né? Porque a codependência aí existe. Você adoece em função daquela pessoa. Então, muitas vezes é um esposo, muitas vezes é um filho, muitas vezes é esposa, muitas vezes é um pai, né? Hoje a gente vê muito chegando na nossa comunidade filhos tentando tirar os pais, as mães da dependência química, né? Então, assim, não desiste, né? Porque, veja bem, eu passei 7 anos no crack e minha segunda casa, eu tinha um vínculo familiar muito forte, sempre, né? Sempre. Nesses 17 anos, se eu passasse 3, 4, 5 dias, mas quando eu cheguei no crack, passava até de 15, 20 dias fora de casa, né? Minha segunda casa passou a ser as ruas, os trilhos lá no meu bairro, que a gente... O mato crescia do lado do outro, a gente botava papelão e ficava fumando pedra ali, né? E... terrível, né? Hoje, quando eu me lembro disso, assim... O fundo do poço foi o crack? Pra mim foi, pra mim foi. O crack é terrível, meu irmão. E a compulsão do crack, porque eu era assim... Se eu começasse a fumar, se eu fumasse uma, eu queria fumar todas as pedras do mundo, entende? Então, assim, muitas vezes o cara que tava ali comigo não conseguia acompanhar. O cara de dentro da comunidade, né? Tão doente quanto eu, a galera desistia, eu continuava, sabe? Então, assim, destruição, né? Então, assim, eu digo assim pras famílias, assim, um vínculo familiar, né? Uma base sólida, a família necessária. Porque eu passava dias fora de casa, mas quando eu voltava, tinha uma redinha armada, um pratinho de comida, um copo de água ali que eu nem tocava. E no meu quarto sempre tinha uma imagem de Nossa Senhora, de Fátima, que vertia lágrimas, sabe? E quando eu tava perto de adormecer ali, eu sentia minha mãe dobrando os joelhos e colocando as mãos sobre mim e me consagrando a Nossa Senhora. Isso foi, não foram 17 dias, nem 17 meses, foram 17 anos, né? E quando chegou no crack, se eu passasse 15 dias fora de casa, eu sempre voltava, sabe? E eu voltava nas madrugadas, porque eu voltava sem conseguir olhar nos olhos, com vergonha, né? Então, ali, a experiência com o Senhor, né? A gente sempre tive um grande... Onde tivesse eu usando pedra, né? Meu pai tinha uma casa de praia e eu lembro que me envolvi com muita coisa. Assim, e me lembra, gente, no meio do uso de droga, né? No quarto do meu pai tinha sempre uma imagem de Nossa Senhora, rosa mística, vertendo lágrimas de sangue, né? Quando o menino procurava usando droga, eu tava ali dentro. Aí um dizia assim, ih, o cara tá rezando. Outro dizia, deixa ele, né? Mas sempre, na minha mochila cheia de droga, às vezes com arma, minha mãe colocava uma imagem de Nossa Senhora e de Fátima, também, que vertia lágrimas. Sempre Nossa Senhora derramando lágrimas. Impressionante, assim, na minha história, que Nossa Senhora sempre foi assim, sabe? E numa situação dessa, Ricardo, você acha que os pais teriam uma posição mais enérgica, chegar assim, por exemplo, o pai, que é a autoridade máxima do lar, chegar junto e ser mais enérgico e brigar mesmo, isso tem algum efeito? Tem, tem, tem sim. Hoje a gente chama isso de amor exigente, né? Um amor exigente que provoca a reação, que tira da zona de conforto, que provoca essa transformação. Mas no primeiro momento, eu acho que sempre é o acolhimento, sabe? É o acolhimento. Claro que o amor exigente, muitas vezes, você tem que dizer assim, né? Ó, se você não quiser, a gente tá lavando as mãos. Mesmo que você não desista, a mudança de estratégia, sabe? De ser mais firme naquele momento pra provocar uma reação. Tirar mesmo da zona de conforto. É uma gradação, né? É. Você vai ali e conversa. Porque chega um ponto que a pessoa tá tão mergulhada, já tão dependente, que é maior do que a pessoa, né? É, e a codependência é assim. Muitas vezes a gente encontra mãe e pai que tá pagando dívida de droga há muitos anos, né? E aquele amor paternalista que não salva, né? Que passa a mão na cara. Ó, Deus te ama do jeito que você tá, meu filho, aqui e tal. E aí a adicção ali vai ao longo dos anos, piorando, né? E tudo mais. E o cara não sai, né? Agora assim, não tem uma cartilha feita, tá? Cada caso é um caso. Exatamente. Pra mim, né? Claro, minha mãe depois de acolher no outro dia, ela... Sabe? Citava o sarrafo. E muitas vezes eu chutava o balde e dizia, ah, meu irmão, vou ficar aqui. Não, mas saia e ia usar de novo, sabe? Mas, cara, a experiência com Deus é que faz toda a diferença, sabe? Nesse meio tempo aí, de 17 anos, por vezes tu se pegava assim, meu Deus, recorrendo a ajuda espiritual. Muitas vezes. Se perguntando, ah, o que que eu tô fazendo e tal. Muitas vezes. Eu tinha, assim como Adão e Eva, eu costumo dizer, como os nossos primeiros pais, eu fugia de Deus, né? Sim. Você não se rebelou com Deus, né? Não, não, não. Em determinado momento eu tinha vergonha, me encher de culpa, né? Porque eu cresci nesse berço, eu já tinha essa experiência com Deus, né? Com Nossa Senhora. Mas eu não conseguia dizer, Jesus, Pai do Céu, mentira. Mas eu conseguia dizer, Mãezinha, né? Minha experiência... É, cara, a minha experiência sempre foi muito presente. Sempre com ela. Eu não tinha nenhuma barreira de dizer, por isso que ela é refúgio dos pecadores, né? É. Então eu dizia, Mãezinha, mentira dessa situação, né? E tudo mais. Muitas vezes, muitas vezes. E é tanto que, assim, foi uma das experiências mais fortes em mim. A última queda foi numa comunidade chamada Planalto Universo, mas que na época, né? Nosso paroco não gosta muito da gente chamar esse nome, não, né? Porque esse nome foi duro tirar esse nome de lá, né? Que a gente chamava de Carandiru. Mas Carandiru ali porque tinha muitos filhos em cárcere, presos, aprisionados. Lá no Vila União. Vila União. É aquele conjunto habitacional ali em frente, o Trilho, né? Eu não conheço, não. Aí chamava Carandiru. É. Sai quase ali na Boja de Melo, né? Mas é o Planalto Universo, né? E ali eu usei muita droga naquele trilho ali em frente também, em alguns barracos que tinha por ali, né? E minha última queda, né? Eu tava com dez pedras de craque há mais de três dias já fumando lá dentro. E aí passaram duas ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão com a batinha do Mesc, né? Hoje são grandes irmãs que eu tenho, né? A Rose e a Leninha. E o Fernando com a Sagrada Escritura. O Padre Marcos tinha enviado eles ali. Aí a importância da igreja, né? A cultura do encontro que o Papa Francisco faz, né? De ir às periferias existenciais, da alma, mas também geográficas, né? Porque eu não tinha força de ir pra igreja, né? Tava ali, entregue. Então há mais de três dias fumando pedra com mais de dez pedras na mão, com outro dependente químico indo pro trilho, Marquinhos, né? Hoje, que Deus o tenha, já faleceu, mas antes de falecer nós acolhemos ele duas vezes. Ele faleceu atropelado. E eu tava ali, indo pro trilho e eu via aquelas mulheres passando. E como eu já tinha uma experiência e sabia quem era, eu parei e disse assim, vai ter adoração. Olha só a sede, né? E ela disse, não filho, vai ter celebração da palavra. Vem com a gente. E eu com aquelas pedras na mão e a Rose disse assim, vem com a gente. Eu disse, não posso, eu tô em pecado. Quando eu falei eu tô em pecado, ela percebeu que eu tinha uma caminhada, um entendimento, né? É, tinha um discernimento ali, né? É, tinha, né? Então assim, pô, vivi muita coisa, né? E aí, ela disse, né? Hoje a gente sabe da história. Ela pegou no rosário, no texto e começou a interceder por mim. O que aconteceu? Eu dei alguns passos pro trilho. Com aquele irmão dizendo, me chamam de, alguns me chamam de Ricardinho até hoje lá na região, né? Mas hoje com muito respeito, assim, graças a Deus a gente tem ajudado muita gente. Meninos que conversaram comigo, né? Que eu influenciei negativamente naquela época, né? E aí eu caminhei com o Marquinhos, mas minhas pernas travaram, dei poucos passos, porque eu olhei pra aquele beco, aquela viela que tava sendo montada o altar e não consegui mais sair do lugar, né? E ele dizia, meu irmão tá ficando doido, vamos fumar, né? Eu tirei uma pedra da mão, dei pra ele sair e fiquei com nove e fiquei ali. A celebração começou e eu de longe, né? Aquela vergonha de se aproximar. E o momento de maior dor foi o momento que a procissão, a fila da comunhão foi se formando, sabe? E aí naquele momento eu comecei a escutar no meu coração Jesus dizendo assim, vem aqui e coloca essas pedras diante do meu altar. E Jesus falava mais alto, né? E eu dizia, eu tô ficando doido, né? Olhava pra aquelas pedras, aquela luta e ele dizia, vem aqui e entrega tua vida de uma vez por todas diante do meu altar. E Jesus venceu, né? Jesus venceu naquele momento ali, eu fui lá, coloquei as pedras. Me lembro que aquelas, não sei se foi a Rosa, o Fernando, a Leninha, mas um deles pegaram aquelas pedras, colocaram dentro daquela vela ali de sétimo dia, chega derreteu assim, com medo de eu pegar de volta, sabe? E ali no final, eu disse ali no meio pra aquelas mães, porque é que eu estava ali, né? Muitas choravam, né? Se identificando, os filhos da mesma situação que eu. Mas naquele dia, né? Eu lembro que eles pegaram o meu telefone, ligaram pra minha casa, mas eu tinha muita vergonha de voltar. Um pouco mais tarde, eu retornei pra casa mais uma vez. Aquela rede armada, o copo de água, um prato de comida que eu nem tocava, mas quando estava pra adormecer, vi as mãos da minha mãe, os joelhos dobrados, me consagrando a Nossa Senhora. E dormi, quando amanheci no outro dia, e nesse dia, eu não posso pular isso, eu já tinha conhecido um grupo de oração. Sempre amei muito minha mãe, né? E assim, o que ela pedia, eu tentava fazer. E nessa época, eu tinha perdido muita coisa, sabe? Muita coisa. E aí a minha mãe disse assim, tem um grupo de oração, me levou lá e tudo mais. Né? O menino lá, rezou por mim, pôs as mãos, começou a dizer, eu tô vendo arma, Nossa Senhora te livrou da morte, droga. E aí eu disse assim, é, minha mãe falou tudo pra esse cara, né? Falou tudo. Fechei mais o coração. Mas, aquele cara, aquela pessoa, aquele irmão, que é coordenador do grupo, me convidou para os grupos de quarta-feira. Meu irmão, eu ia de vez em quando, sabe? Quando eu ia, eu ainda formava um baseado. Ia chapado. Ia chapado. Mas eu conheci uma menina naquele grupo de oração, que começou a falar para mim, falar de santidade, falar de caminhada, de castidade e tudo mais, pra mim era tudo muito louco, porque parecia que eu tinha esquecido tudo, né? Sim. Porque é difícil, independente, que não tá prostituído ali, né? É, é, tava totalmente uma desordem na sexualidade e tudo mais, mas conheci essa menina lá. As amigas dela do grupo de oração, muitas vezes a gente não acredita na conversão e no milagre do outro, né? Diziam pra ela, ó, tu tá sabendo onde tu tá se metendo? O Ricardo tá no crack, ele ainda tá no crime e tudo, sabe? Mas ela continuou conversando, rezando, né? E nós começamos uma caminhada, mesmo em meio às quedas, ela acreditou em mim, sabe? E eu lembro que eles disseram assim, ó, três meses só rezando e segurando na mão, primeiro. Não pode dar beijo, não pode nada, pra mim era loucura, né? Então, assim, mas eu fui tentando fazer isso. E naquela queda, no outro dia de manhã, minha mãe disse, ó, a fulana tá no telefone querendo falar contigo. Eu peguei o telefone e olhando pra aquele quadro de Nossa Senhora vertendo lágrimas, eu disse assim, olha, não precisa acabar, porque eu vou te fazer sofrer, não tô conseguindo ficar em pé, não. E ela disse do outro lado, eu posso te perder até pra outra pessoa, mas para o mundo e pras drogas eu não te perco. Eu já senti uma força, e aí eu disse pra ela assim, olhando pra Nossa Senhora, eles estão todos morrendo. Porque naqueles três dias que eu fiquei ali, naquela comunidade, no trilho ali, era um cemitério de vivos, né? Mortos vivos, a gente perambulando pro lado e pro outro zumbis, né? A gente botava papelão embaixo dos matos e fumando. E eu sempre fui indiferente a isso, porque eu vivi, nos 17 anos, 7 anos no crack. Mas Deus tirou a minha indiferença naquele dia. Eu disse, eles estão todos morrendo. Tinha uma camada dos olhos. Estão todos morrendo. E aí ela disse assim, já não está na hora de você fazer algo por eles. Cara, quando ela falou isso, eu tive uma experiência com Nossa Senhora, que eu diriguei o telefone na cara dela ali, sabe? E aquela experiência de repouso no espírito. Experiência no colo de Nossa Senhora. E eu percebi que foi um pedido de Nossa Senhora, não foi dela. Já não está na hora de você fazer algo por eles, mas fazer o quê, né, meu irmão? Eu estava caído, não tinha nada pra oferecer. Nada pra oferecer. Mas as coisas de Deus são assim. Quando eu tive essa experiência, eu que não saía de dentro de um quarto, quarto fechado, depois de uma queda, né? Depressivo. Nesse dia, depois dessa experiência, eu saltei da cama. Liguei pra um irmão que hoje até mora em Cachoeira Paulista, na Canção Nova há muitos anos. Tem quatro filhinhos lindos, né? E liguei pra ele e disse, irmão, que ele toca e canta muito bem, né? Disse, irmão, dia 13 de maio próximo, vamos começar um grupo. Onde tiver um dependente químico, Jesus desfigurado, né? Abandonado. Vamos estar comigo e tudo mais. E ele disse, tô contigo, sabe? Tô contigo. No próximo dia, no dia 13 de maio, que já estava próximo, assim, não lembro quantos dias foi essa conversa pra o começo, mas no 13 de maio nós iniciamos não numa praça, não num trilho como nós pensávamos, mas no quintal da casa da minha mãe com seis dependentes químicos. Os mais difíceis do final da minha rua, que ninguém queria encostar, também tinha medo, né? Mas tu tinha acesso a eles, né? Conhecia todo mundo, é. Conhecia, né? Aí trouxe eles pra minha experiência e naquele dia Nossa Senhora foi dando sinais. Um repousava, um tremia, um chorava, um abraçava a imagem, não queria se largar, sabe? E eu dizia, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E aí, de uma queda, né? Nosso Deus transforma a maldição em bênção, né? De uma queda, quando não tinha nada pra oferecer a obra, a Rainha dos Santos nasceu. E nós estamos fazendo agora 16 anos, e aquela foi minha última queda, né? Que maravilha. Última queda. Mas esse... E desculpa, e aquela menina, hoje é minha esposa, Nós temos quatro filhos, um no céu e três aqui na terra. Então, a Karina, né? Não desistiu de mim como minha mãe, né? Então, assim, isso é importante falar, né? Com certeza. Deus não desistiu nenhum de nós, não podemos desistir de ninguém. Guerreira, Karina. Guerreira. Ela foi... Dei trabalho, viu? Visão de fé, viu? Total. Mas o... Essa experiência do grupo de oração... Pode ficar à vontade. A experiência do grupo de oração e a ligação da Karina ocorreram antes dessa experiência na celebração da palavra lá, que você disse que entregou as pedras de crack. lá adiante. Essa experiência foi depois que eu entreguei, né? Essa experiência. Eu conheci a Karina no grupo de oração antes dessa... Eu estava caído, né? Eu estava tentando me levantar indo para esse grupo de oração e conheci ela. Sim. E depois daquela experiência que eu coloquei as pedras lá, naquela madrugada eu voltei para casa. Certo. E no outro dia cedinho, toca o telefone, era a Karina atrás de mim. Então, foi assim, né? Foi... Essa experiência mudou a minha história. Vamos mandar um abraço aqui para a Karina, né? Porque a paz... Fazia um podcast com ela, viu? É. Rapaz, é uma mulher de fé. Mulher de fé. Eu digo para ela que a fundadora é ela. Não sou eu não da comunidade. Porque ela foi... Boca de Deus, não. Ela foi... Nossa Senhora usou ela naquele dia. Por isso assim, quando ela disse assim, já não está na hora de você fazer algo por eles, foi um grito, um pedido de Nossa Senhora, né? Então, a obra vem desse pedido, que até hoje é latente em nossos corações. Recua, né? Porque eu fui cuidado por eles. É. Eu... Quantas vezes eu fui cuidado por esse Jesus abandonado, que eu passava 15 dias fora de casa, dentro de um barraco, sujo, fumando pedra, e aparecia um balde d'água limpo, uma roupinha, e diziam, Ricardo, isso aqui... Traficantes. Então, foi uma nem duas vezes que dizia assim, virado amanhã sendo o dia dentro das comunidades, né? E eles diziam, o Ricardinho vai pra casa, tá todo mundo atrás. E eu gastando dinheiro com o cara, o cara mandando ele pra casa. Deus, né? Deus usando. Por isso que eu digo assim, cara, na obra Rainha dos Anjos, já muitos saíram do tráfico, do crime, muitos, né? Muitos... A gente não pode desistir de ninguém, cara. É. E assim, dependente químico e alcoolista, eu posso dizer, assim, com a experiência que eu tenho, assim, mais de 90% tem... Eles têm um coração muito bom. De tão bom que não conseguem dizer não. Entendendo? Tão bom que não conseguem dizer não. Assim, claro, né? Também não boto a gente como... Me incluo nisso, né? De transferir culpa pra alguém. Não, eu lembro sempre do auto-pendencial, né? Minha culpa, né? Minha tão grande culpa, né? Foi a minha escolha, né? Foi a minha escolha. Então, assim, eles escolheram também errado. Muitos ali não... Tráfico, por exemplo. Às vezes passa de pai pra filho. Foi o que foi oferecido ali pra eles. Naquele momento ali, eles pegaram. Quantas famílias envolvidas no tráfico de pai pra filho porque não tiveram... Não teve outra coisa que apresentaram. E aí eu entro mais uma vez, nós como igreja, né? Como tá a nossa evangelização? Você é ligada às vicentinas, né? É. Que eu também amo. Eu ganhei uma relíquia de primeiro grau de São Vicente. Olha aí, rapaz. Maravilha. E foi de São José... Dom José Dote, né? Que foi o segundo bispo de Iguatu. A gente tem duas casas lá na diocese de Iguatu, nós, né? E aí o... O neto dele me presentiu. Eu guardo com muito carinho. Mas o que eu queria dizer é assim, a gente tem que rever a nossa evangelização muitas vezes. Porque... Na primeira homilia do Papa Francisco, ele disse o quê? A igreja não é uma ONG assistencialista, né? E muitas vezes, por exemplo, a gente faz um trabalho de rua toda sexta-feira, esses anos, lá dentro da comunidade do Oitão Preto, né? Muitos de nossos sacuridas vieram daquela comunidade, homens e mulheres, né? Mas a gente leva o alimento ali, mas é o anzol, é só pra pescar. Mas a gente tem que entender muitas vezes. Ali na Praça do Ferreira, tantas vezes, na ACA ou na Praça do BNB, em outros locais onde eles estão ali, cenas de uso, né? Mas também ali onde eles estão em situação de rua, se juntam ali. Meu irmão, tem dia que a Praça do Ferreira tem oito refeições. Não, o cara não quer sair da rua. Porque o cara vai ali, olha o carro, e vai pegar a pedra. Então, o que provoca a mudança, a reação, é o anúncio do Evangelho. É você impor as mãos, é você levar a experiência com Deus. Porque, cara, a gente às vezes... Só assistencialismo. Não, eles entram naquela zona de conforto, ninguém quer sair. Acorda a hora que quer. O amor de Deus é que é capaz de... retomar a dignidade, né? Porque a pessoa perde a dignidade, né? A droga rouba tudo, né? Rouba tudo. Até a dignidade humana. É, você não se reconhece mais como filho amado de Deus, né? É impressionante, assim. Agora, Ricardo, pra quem é pai, o que você falaria ali? Pra ajudar o filho ali, não que não pela situação, né? Mas pra prevenir a chegar até esse ponto, né? Meu irmão, hoje eu faço é o que eu faço com o meu filho, principalmente com o mais velho. Eu me vejo muito no meu filho mais velho, sabe? Ele é aquele bobão, gosta... Rapaz, se ele chegar aqui contigo, ele faz amizade, assim... É fácil, sabe? Eu, às vezes, eu levo ele pra praia, que ele pega a onda também comigo. Quando eu vejo, ele já tá em menos de um minuto, ele já tá conversando com os três, assim, dentro do mar. Fácil. Mas sempre converso com ele. Cuidado, meu filho. Seu pai, né? A gente... A gente tem que escutar a voz de Deus. Quando eu lembro daquela passagem de João 2, no versículo 5, onde ele vai dizer assim... Nossa Senhora vai dizer... Filha, eles não têm mais vinho e... Não, ele vai dizer... Fazer tudo o que ele vos disser nas budas de Caná, né? Fazer tudo o que ele vos disser. Qual é a voz que a gente tá escutando? Se não for a de Jesus, a gente tá escutando... Qual é a voz que tá me influenciando, né? E muitas vezes são a voz de até amigos, né? As vozes do mundo, né? E eu escutei muitas as vozes do mundo, de pessoas erradas. E vozes que dizem querer o bem da gente, né? Quando o cara chega pra oferecer... Cara, esse aqui tu vai se sentir bem e tal... E são pessoas que... Pessoas que a gente gosta muitas vezes, né? É que gostam, mas que também carecem do amor de Deus, né? Exatamente. Às vezes estão tão enfermas, tão cegas, tanto quanto eu tava ali, né? Então, assim, o que eu falo pro meu filho, eu digo assim... Meu filho, você tá na fase de descoberta, de curiosidade, ser aceito em alguns grupos, né? Eles têm que gostar de você, não pelo que você faz, mas é pelo que você é, não é? E aprender a dizer não, né? Quem vai pela cabeça dos outros é a piolha, né? A gente fala. Então, assim, eu trabalho muito isso. Mas, além disso, né? É aquela catequese ali em casa, sabe? Aquela... A família... Nossa casa, nossa família tem que ser realmente igreja doméstica. Então, assim, a gente dá pra eles... O que foi que meu pai deixou pra mim, né? Até hoje... É porque eu tô sem minha bíblia aqui. Eu trago na minha bíblia, eu trago uma mensagem com a letra do meu pai, sabe? No dia da minha primeira Eucaristia, lá no Nossa Senhora das Graças. E meu pai colocou assim... Mas o maior... Dos maiores presentes que eu recebi hoje e tudo mais e tal foi Jesus e Eucarístico. Aí botou meu nome, Ricardo Monte. Eu trago ali. Meu pai... Eu... Pequeno... Ele acordava três e meia, quatro horas da manhã pra ir pro aeroporto, porque era piloto de avião, né? E... Meu pai... Ele começava a rezar. Ele acordava nesse horário pra rezar. E ele era aquela pessoa que não consegue rezar muito em silêncio. Então, eu escutava toda a oração dele, eu deitado ali de lado. Era... Ele rezava por toda a família, pelos primos, pelos tios, e depois ainda falava o nome dos cachorrinhos lá de casa, né? Ele era muito franciscano, meu pai. E... Meu pai, ele pode deixar, por exemplo, ele deixou uma casa de praia, deixou a casa daqui de Fortaleza, deixou alguns bens. Mas essa não foi a herança do meu pai. Meu pai me deixou Jesus, né? E isso é a melhor parte. Isso não vai me ser tirado nunca, arrancado nunca. Então, assim, o que eu digo pra os pais, a maior prevenção, e a maior intervenção também, a prevenção pra aqueles que não fizeram uso, mas a intervenção pra aqueles que fizeram, tiveram o primeiro contato, mas não se tornaram dependentes químicos, é a experiência com Deus. É investir, é investir, gastar tempo, né? Gastar tempo. É levar os filhos, por exemplo, o meu pequeno, eu tô devendo ele, meu pequeno apaixonado pela réside, né? Ele dorme escutando o Kelly Patrícia, né? Ele tem oito anos. Oito anos? Oito anos, é. Ele esquece o irmão da réside, né? E por que não da obra Rainha dos Anjos? Aí ele disse, quero ser da réside, né? E eu disse, glória a Deus, né? Brinco com ele e tudo mais. Preciso levar ele lá. Então, assim, o que a gente pode fazer é educar para o céu, como dizia Santa Zélia e São Luís Martão, os pais de Santa Terezinha, né? Educar para o céu. Porque muitas vezes a gente investe na faculdade, a gente gasta dinheiro com cursos, mas tudo lícito, tudo muito bom, mas diploma não leva pro céu, né? O que leva pro céu é experiência com Deus, que a partir da experiência com Deus, a gente começa a trilhar um caminho de conversão, um desejo pela santidade e pelo céu, né? Então, a maior prevenção, sabe? Assim, o que eu acho é... Claro, mas assim, o contato. Chegou em casa, por exemplo, ele entrou agora no Imaculado da Conceição, né? E aí, ele está lá, conheceu os amiguinhos, disse com quem é que está andando, com edição, com diálogo. Começar a ir pra festinha. Aquela história de você ser amigo do filho, não é bem por aí. Pai e mãe não tem que ser amigo. Tem que ser pai e mãe. É, tem que ser filho na hora. Mas ele conversando e tirando alguma coisa, né? É, exatamente. As famílias estão tão desfiguradas que o pai não é mais pai, a mãe não é mais mãe, perdeu a identidade, né? E o meu filho, assim, cara, ele não começou ainda a ir pra festinha e tudo mais, mas o que eu tenho na cabeça é de estar junto, sabe? Estar junto, que ele possa se abrir comigo, assim, claro, mas ele sabe que, quando é pra dizer não, eu digo não, né? Exortando. Mas de estar perto. Se possível, eu for cheirar, sabe? Abraçar, tá? Sabe? Então, muitas vezes, assim, meu pai era um, foi um paizão, mas quando eu chegava em casa, ele tava sentado ali na televisão, ele sofria, porque eu passava muitos dias fora de casa, mas era, assim, tipo uma fuga dele. Ele me via passar ali por detrás, ali entrava, mas sofria ali sozinho, né? Muito duro, né? Aquela geração. Mas não ia ali me dar um abraço, cheirar ali, porque se ele cheirasse, ele via. Cheiro de droga, tudo, né? Então, assim, eu acredito que é o caminho contrário. É você colar, tá junto, sabe? Meus filhos nem um tem celular. Um tem oito anos, outro... 12 anos, e o Gabriel tem 13, né? Tem 13. Meu Gabriel também tem 13, o mais novo. Ganhou o celular agora. Pois é, o mais velho é o Gabriel também, 13 anos. Ele demorou muito pra ter o celular. É. Há muito tempo, há muitos anos, que só ele que não tinha o celular, no colégio e tal, nos grupos de amigos. É difícil pra eles, né? Difícil, é difícil. Ele fica ali. Aí, ano passado, ele começou a me cobrar com mais insistência, né? Sim. Aí, a gente deu no Natal, demos o celular pra ele, mas aí eu controlo. É. Então, aplicativozinho que a gente faz o controle, exato, exato. Do que acessa, o tempo, o tempo que acessa, os aplicativos que ele baixa, eu sei. Eu tenho uma senha. Aquela fiscalização, né? É, eu tenho uma senha. Já foi condição. A gente já combinou. Vamos fazer os combinados. É. Você vai ganhar o celular, mas essa vai ser assim, assim, assim. Vai querer? Não, quer. Então, pronto. Vai ter que seguir essa cartilha aqui. O meu hoje usa também, assim, a gente empresta pra o que... Até no colégio precisa hoje, né? É. As plataformas e tal. É, tudo, né? Não tem como. Assim, não tem como a gente criar também dentro... Uma redoma, né? Uma boa, não dá. Tem que aprender a se defender, a conviver com tudo isso. E, assim, a gente confiar naquilo, na semente que a gente plantou, né? Chega um ponto que a gente, pô, agora é Deus, aí não tem mais o que fazer. É. Vamos sair, claro, a gente toma os cuidados, orienta, dialoga, dá o não quando necessário. Isso. chega uma hora que não dá pra aprender. Vai pra uma festinha, vai pro... Não dá. Como você falou, procurar saber quem são os amigos, os pais dos amigos, né? Tem essa referência, né? Às vezes, às vezes eles se sentem assim, sabe? Poxa, pai, todo mundo tem, né? É, desse jeito. Todo mundo vai e tal, né? Mas você não é todo mundo, né? Primeiro, você não é todo mundo, né? Mas... Pô, lá e vem, o senhor com essa desculpa de novo sobre todo mundo. É. Mas, assim, vai chegar o momento que a gente vai precisar dar e tá acompanhando, né? E tudo. Mas, assim, os nossos filhos, eles são agraciados. Porque hoje, eles são criados dentro da igreja, tá entendendo? Eu acho que a maior segurança é essa. É isso. É levar pra igreja, catequizar, levar... É levar eles a ter uma experiência com Deus. Os dois fizeram sempre na hora de vida no Espírito Santo. Maravilha. Né? É. O pequenininho, assim, sempre tá lá por lá. Vão pra rua comigo, fazer missão. Maravilha. A minha esposa tava fazendo faculdade e... quase todo dia eu tava indo pegar ela de noite na faculdade e tarde. E o pequeno dizia assim, ela já terminou, né? Pai, vamos levar aí, pegar um bocado de comida, vamos levar pra Jesus abandonado. Aí eles falam, né? E aí, porque eles sabiam que tinham os irmãozinhos no caminho, né? Com oito anos. Com oito. Na época, ele tinha menos, né? Então, aí ele ia lá, eu descia com ele. Aí ele ia acordar, ia lá, sabe? Então, assim, eles têm isso, porque eles foram criados, né? Viu, né? É isso, né? Seu testemunho, né? Desde o início, a obra Rainha dos Anjos... Eles nasceram já com a obra existente, né? É, acolhendo e tudo mais. Pois vamos falar um pouquinho mais sobre a obra. E é uma forma também de mostrar o que acontece lá pra eles também. A realidade. A ciência, né? Não fechar eles nessa realidade. É. É. Realidade da vida. Os meninos, os meninos, os filhos acolhidos, quantas vezes chegam pra eles e falam, né? Ó, nós estamos aqui por causa disso, disso, disso. Gabriel, escuta tua mãe, teu pai, né? A gente diz assim, fala pra ele aí, ó, fulano. Aí, só, eu tô aqui por causa disso, 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 né? Então, eles foram criados nisso, né? Assim, vendo tudo isso. Então, assim, a gente tá mostrando, né? Mostrando. Vai chegar um momento aí que, assim, não é que escape das nossas mãos, mas são as escolhas, né? Nós estamos mostrando, nós estamos dando a melhor parte, que é Jesus, né? Exatamente. Pois, vamos lá. Então, você considera o momento da fundação da obra Rainha dos Anjos, esse momento que você fez essa acolhida dos seus amigos, lá do crack. Foi aquele primeiro grupo de oração, né? Na casa da minha mãe. Da sua mãe, né? É. Aquilo ali você considera a fundação. É, ali foi o início. Começou. Foi o início de tudo. Porque ali nós iniciamos e não paramos mais, né? E o nome veio como? Obra Rainha dos Anjos? Era grupo de oração Santa Maria dos Anjos. Começou aí, desse jeito. É. Santa Maria dos Anjos. E sempre fui apaixonado por São Francisco de Assis, mas também é uma devoção muito mariano sempre, tudo por meio de Nossa Senhora, né? Hoje eu sei que é impossível um filho voltar pra casa se não for por meio da mãe, né? Por meio da mãe, a mãe, o pai. Ela faz de tudo ali nos bastidores, dobra os joelhos, faz de tudo. Então eu voltei pra igreja, pra casa do pai por meio de Nossa Senhora, né? Então assim, muito mariano e uma devoção. Tive uma experiência muito forte com os Santos Anjos, né? Com a São Miguel. Tô até com uma relíquia, um pedacinho da pedra do gargo, né? Que eu ando com ela, né? Olha aí, rapaz. E aí... Uma das relíquias, viu, Pedro? É, eu gosto. A gente gravou com o Padre Antônio Furtado lá na Capela das Relíquias. Foi ele que conseguiu com ele. Foi? Consegui com ele. Rapaz, ele garimpa, viu? É. Ele contou cada história pra gente. Tem um trafo de relíquias lá que ele faz. Uma graça, Padre Antônio. Mas é uma maravilha aquela capela. Você conhece lá, né? Eu fui lá rapidinho. No Salão da Paz? É, conheço, conheço. É lindo, é lindo. Olha, o Padre Antônio, ele foi... Nas minhas últimas quedas, ele foi ferram... Um dia eu ainda vou falar isso pra ele, sabe? Não tive oportunidade, porque depois eu vi rapidamente, né? Através de um primo meu que é muito amigo, foi do xalão lá do início, né? Fez noviciado com ele. Mas assim, numa queda, nas minhas últimas quedas, eu estive lá. Meu primo me levou lá e aí ele me levou lá pra fazer uma confissão com o Padre Antônio, sabe? Com licença, Ricardo. Deixa eu botar o microfone pra cá, sim. E eu fiz uma confissão com o Padre Antônio e depois da confissão ele levantou e me deu um abraço e disse assim, ó, eu tô com você, conte comigo e tudo mais. Sabe, o acolhimento é... É importante, né? É fundamental, né? Mais do que muitas vezes uma pregação, é o acolhimento. Ele foi um pastor que precisava naquele momento. Um abraço, né? Olha nos olhos. É, exatamente, sabe? Mas também, costumo até falar assim, teve uma... Vocês conhecem os Pia Martinos ali, né? Sim. E eu fui batizado ali na Igreja de Nazaré também, que é uma paróquia vizinha minha e pelo Padre Batista, que ainda tá vivo aí. E teve um padre que até confessava muito os meninos da Fazenda da Esperança, já falecido, o Padre Albino italiano. e eu tava confessando com o Padre Albino. E muitas vezes, nesse processo, eu caía mais de três vezes e ia me confessar, por exemplo. E nessa semana, era a terceira vez que eu tava me confessando. E eu fui com aquela autopiedade, dizendo assim, Padre, me confessei ontem e já caí de novo no crack, pensando que o Padre ia passar a mão na minha cabeça. E aquela confissão me salvou naquele dia. Porque ele, como italiano, bom filho de Padre Pio, ele me deu duas... Ele dava umas tapinhas na gente, né? Duas tapinhas, olhou nos meus olhos e disse, você está brincando com Deus. Você está brincando com o sacramento. Decida-se. Aquela confissão mudou a minha história naquele momento. Foram muitos momentos, né? Mas aquela confissão, aquele sacerdote, aquela palavra ali, o amor exigente, né? Que a gente tava falando. Me provocou, porque até então eu pensava que eu tava lutando. Mas eu não tava lutando. A decisão não tinha vindo do fundo da alma. A palavra decisão vem da raiz de cisão, corte, rompimento, tem que sangrar, né? Tem um preço a ser pago. Então, a partir daquele momento, eu lutei, sabe? Então, assim... Mas desculpa, eu desviei. Não foi da conversa que a gente tava tendo assim. É, isso tá ótimo. Mas aí foram vários momentos, né? Teve essa confissão, teve a celebração da palavra, pra você ver, né? Às vezes a gente não valoriza aquelas senhoras, muitas vezes aposentadas, muitas vezes cantam desafinado. São as grandes intercessores, né? É, vão lá fazer a celebração da palavra nas comunidades, né? E às vezes dá pouquinha gente ali, mas um só, um só que volta pra Deus, né? Rapaz, né? Diz a palavra, né? Um ovelha só. Festa no céu, né? Festa, né? Festa no céu. Aí teve a sua esposa, né? Que ligou pra você, que não desistiu. Minha esposa. Ou seja, Deus foi... Foram vários momentos, né? Esse cabo aqui... Teve um grupo, nesse grupo de oração, né? Quando eu conheci a Karina, eu fiz um seminário de vida, né? Fiz um seminário de vida, aí o pessoal falava em seminário de vida no Espírito Santo, e pra mim era tudo muito novo. Quando eu fui a primeira vez, e aquele rapaz e a moça foram rezar em mim, começaram a orar no Espírito, e eu disse, Ih, rapaz, isso aí eu vejo de madrugada na televisão, né? E começaram a rezar no Espírito, mas eles falavam coisas pessoais que só eu sabia, né? Então, falou, ó, tô vendo arma, Nossa Senhora tá te livrando de droga, mas minha mãe tinha falado nada, mas eu fechei meu coração naquele momento, e disse, minha mãe falou tudo pra esse cara, né? Mas ele me convidou pra aquele grupo de oração, eu ia uma vez, tinha toda semana, mas ia uma vez no mês, perdido, ainda quando eu ia, eu ia muito doido, e ele sempre falava assim, ó, vai ter um seminário de vida no Espírito Santo, final de outubro, início de novembro, eu lembro, né? E disse, vem, vai ser bom pra ti. Só que eu tava no uso, o seminário começou na sexta-feira de noite, eu não fui usando, no sábado eu não fui, cheguei no domingo, dez horas da manhã virado, usando droga, tava no momento da efusão, ali. Chegou na hora. No momento certo, né? Vai ver como Deus não brinca, né? A única hora que o presidente dava aí, ele tava lá. Quando eu cheguei lá, aí me botaram numa fila lá, ainda naquela coisa, ainda com efeito, aquela coisa virada. E aí a mulher, a mulher rezou, ela e outra, né? Uma meia hora em mim. Meu irmão, eu abri os olhos, tava todo mundo no chão, sabe? Repousando, fazendo esperança, chorando. E eu não vou mentir pra ti, eu não senti nada naquele dia. Mas, não tá no nosso sentimento, né? Não tá, não tá no sentimento, nas emoções, não tá. Deus não brinca. Então, mas o Espírito Santo fez algo em mim que no outro dia, depois de anos, eu voltei pra confissão. Depois de anos, eu tava, todo dia, voltei a adorar o Senhor. Queria me ver, eu tava na capelinha da igreja de Nazaré, às três horas da tarde, né? Caía, mas tava lá. Tive a graça de cair, ir pra pessoa de Cristo, lá no sacerdote, sabe? Então, tive essa graça, a partir desse, agora, naquele dia ali, o Espírito Santo só preparou o terreno, porque no domingo seguinte, tava tendo a oficina de donos, e eu fui. E aí, eu me lembro que era o dono de profecia que tava sendo exercitado, e uma mulher, saiu do lugar dela, e pôs as mãos sobre mim. E nesse dia, minha irmã, eu reposei, eu chorei mais de meia hora com uma criança. E era o Pai do Céu, dizendo assim, meu filho, eu permiti que você passasse por tudo isso, para que hoje você estivesse comigo. E finalizava dizendo assim, o amor pode tudo. E ali, quando eu levantei, o Ricardinho velho morreu, e levantou o novo Ricardo. Então, foram, realmente, foram vários momentos, né? Mas esses momentos que eu tô dizendo, foram momentos muito especiais, assim, decisivos pra minha vida, que eu carrego até hoje, sabe? E daquela experiência que você acolheu os irmãos lá, drogados, na casa da sua mãe, você teve alguma outra queda depois? Ou ali? Aquela foi a última. Foi a última. Foi a última. Sabe? Meus dois primeiros anos foram bem difíceis. ou foi o que você fez ali de, de, digamos, de ferramentas pra evitar você... Sim. Porque eu já vinha nesse processo há um ano de grupo de oração. Lembra? Entendi. Aí eu tava caído dentro daquela comunidade. Já tinha conhecido a Karina naquele grupo de oração, sabe? Então, já vinha num processo. Então, assim, muitas vezes eu passava uma semana, mas recaía. Passava duas semanas, e as quedas são assim. Eu acho que todo pecado é assim. Quanto menos você faz, mais aquilo perde força, né? E muitas vezes... O músculo da força de vontade foi aumentando ali, né? Aí chegou um momento que três meses, ano passado, desses três meses eu caía, né? Eu não sabia, puxa, desses três meses... Foi essa confissão, foi esse momento aí, né? Então, assim, o que é que funcionou pro Ricardo? Foi os meios da mãe igreja, da santa mãe igreja, né? Na época, eu acho que tinha Fazenda da Esperança, tinha o Volta Israel do Shalom, acho que já na época, né? Mas eu não conhecia, né? No máximo, o que me ofereceram, um irmão meu que já faleceu, me chamou uma vez pra ir pra uma sala de N.A. E pra mim foi terrível, né? Eu tinha aquele preconceito, né? Sala de N.A., né? N.A. o que? É, Narcótico da Nônia, fizemos os doze passos, né? Tenho a A, tenho o N.A. Mas não fui. Mas foi a experiência com Deus me salvou. Então, assim, o que funcionou pra mim? O rosário não saía mais das minhas mãos, né? Sempre muito mariano, queria me ver, eu tava com o rosário na mão, assim, a adoração eucarística todo dia, todo dia. Cara, quando eu caí, era muito terrível, porque eu não sabia, eu não entendi o que era dependência química, tá entendendo? Eu não entendi as minhas quedas naquela época, porque eu tava indo pra missa diária, eu tava indo pra adoração diária, rosário, grupo de oração, e quando eu vi, eu tava caído. Mas era aquela coisa que eu não entendia, sabe, assim, Mateus 5,37 vai dizer, dizer sim, se sim, não, se não, tudo que passar disso vem do maligno, né? Por dependente química, pra qualquer um de nós, ou é tudo ou nada. Quando você tá em cima do muro, o muro realmente é do capeta, né? Então, você tá, é perigo ali. Então, faltava o quê? Faltava a minha decisão, né? Até então, foi aquilo que o Padre Albino falou, eu tava brincando com Deus, e o diabo não brinca de ser diabo, né? O fato de você ter assumido essa responsabilidade, essa missão de cuidar dos outros, de levar Deus para os outros, isso aí foi determinante. Foi determinante. É importante você falar isso daí, porque eu costumo falar isso pra mim, isso foi que deu sentido à minha vida. Quantas vezes eu tava passando, até hoje, passando por algumas situações difíceis, mas eu tô ali trabalhando numa triagem, num acolhimento de um irmão, tão me chamando pra dar uma pregação, pra rezar em alguém, e ali quando eu vejo, Deus já resolveu a minha situação, né? E dá sentido à nossa história. Pra mim não tem sentido, se não for pra dar a vida pra esses irmãos hoje, né? Então, assim, muitas vezes eu digo pros meninos, ó, saiu do acolhimento, passou nove meses, que é um nove meses lá na comunidade, o período gestacional, né? Pra nascer um novo homem, e tudo, tem toda uma espiritualidade em cima, eu disse, ó, saiu do acolhimento, tem que se engajar na vida eclesial, na vida da igreja, seja na pastoral, no grupo de oração, na comunidade, seja onde for, meu irmão, seja no NA, na pastoral da sobriedade, encontre todo lugar na igreja, se engaja, e vai servir. Vai servir. Quem não vive pra servir, não serve pra viver, como se diz, né? Exatamente. Mas você tem que estar com um propósito, senso de missão, né? É. Pra dar sentido ali, você acordar, não, vou fazer isso, eu tô ajudando, ser útil, né? Exatamente. Como diz São José Maria Escrivá. Exatamente. Ser útil, cara. São José Maria Escrivá é muito lindo, né? É, rapaz, o bicho é bom, viu? É. A gente gosta muito dele aqui. O irmão da minha esposa é da Opus dele. Do Opus? É. É. E assim, é o santo do... ordinário, né? Do dia a dia, né? Da vida lá. Muito concreto. É. Pra nós, pros leigos, né? É. 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 É impressionante. E aí, como é que foi? A obra, então, ficou com esse carisma de acolher. Como é que se define, então, o carisma da obra Reino dos Anjos? É, hoje nós descrevemos, tu falou aí, Filho Pródigo, né? O Mistério Cristológico tá lá em Lucas XV, né? Nossa. E hoje nós descrevemos, assim, revelamos a maternidade de Deus à humanidade desfigurada e unidos aos santos anjos somos testemunhas da ressurreição, né? No levantar desses filhos, né? E a humanidade desfigurada, enferma, machucada, ferida, a gente não limita só a dependência química. Por isso que hoje a gente tem grupos, grupo aberto, grupo com os casais, não é? Então, assim, a gente, a gente... A atuação de vocês não ficou apenas nos dependentes, né? Não, não. As crianças na prevenção, né? Mas, assim, o braço forte, assim, pela minha história, né? A história da comunidade se confunde com a minha história, né? Sim. De vida. Então, assim, o braço forte é esse. Nós iniciamos lá, o padre Marcos foi visitar aquela lá no quintal da minha casa, porque eu fui conversar com ele lá, né? E aí, quando um dia ele foi lá, pegou o endereço e foi lá. E eu me lembro que a gente estava ali falando com o Tratado da Verdade da Vossa Santíssima Virgem, né? De São Luís Maria de Monfort. E ele parou, sentou lá e ficou lá. Depois eu fui lá, ele me chamou, eu estava depois da Santa Missa ali, rezando, e ele pediu para me chamar e ele disse, Ricardo e tudo mais, conseguiu a sala da Legião de Maria. Fomos para a sala da Legião de Maria. Mas começou a crescer muito, fomos para o pátio central da igreja, na matriz. Mas ali os meninos tinham experiência com Deus, mas recaía na semana. E a gente viu, opa, a gente precisa de um lugar para eles. Aí sabe, aquelas loucuras santas, porque sem... Tem que usar, né, Ricardo? Porque a gente não entendia nada, porque a nossa escola foi a escola de Maria, realmente, né? Foi Nossa Senhora nos formando, nos capacitações. Depois vieram os cursos, vieram documentações, tudo, mas nós alugamos a primeira casa, a Lina Luciana Carneiro, e colocamos 16 irmãos em situação de rua dentro da casa, todos dependentes químicos. A gente olhava, às vezes, tinha um em cima do pé de jambos fumando, só pela misericórdia mesmo. A nossa escola foi na pancada, né? Foi Nossa Senhora aprendendo fazendo, né? Foi, mas foi a melhor época da nossa vida. Porque tem um... Uma maturação. E um traquejo próprio, né? Para lidar com dependente químico, né? Mas pela nossa... De qualquer jeito, né? É, Ricardo. Pela nossa história, nós fomos... Nossa Senhora foi nos formando ali, né? Vocês foram aprendendo fazendo ali. É, porque... Porque a gente tinha muito contato também, e assim, os outros carismos mais antigos foram fundamentais, né? Quantos ex da Fazenda da Esperança começaram a participar, estão com a gente, né? Antes de ir, eu me lembro que eu fui lá, falei com... Na época era o Júnior Negão que estava na Fazenda da Esperança com o César. Foram visitar lá na Sala de Júnior de Maria a gente, os ex da Fazenda participando. A Obra Lume. A Obra Lume com os meninos, com o Éden, com os meninos, são grandes irmãos. Nós iniciamos algumas casas com a Obra Lume, as primeiras. A São Francisco e a Chiara Lute ali no... E a Dom Bosco no céu, na época, né? Naquele início todo. E assim, bebi muito do coração desse pessoal aí, desses carismos irmãos, né? Assim, principalmente fazendo da Esperança, a Obra Lume, né? Mas, assim, a escola... Papa Bento XVI que dizia isso, né? Permanecei na Escola de Maria. É ela que forma. Ela é a forma de... Como dizia Santo Agostinho, a forma de Deus. É ela que nos forma. Então, assim, o grande curso foi dado por ela, né? Depois a gente foi atrás. Cruz Azul, FENAT, e tudo mais, as federações, conhecendo a dependência química, fazendo, né? Mergulhando nisso tudo. Mas, meu irmão, o centro sempre foi Jesus. Sempre foi. Eu me lembro sempre de Santa Dulce dos Povos, começou a acolher aonde, né? No galinheiro do convento, né? Um grande hospital, depois e tudo. Ricardo, fala um pouquinho do sinal aí. Esse é o sinal da comunidade? Esse é o sinal, é. Desde o início, vocês lembram que naquela primeira experiência foi no colo de Nossa Senhora, né? Então, tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora da Piedade, né? Jesus aí, sem vida, desfigurado, né? Tem aí o escrito Hora em cima, né? Tem escrito Hora, obra Rainha dos Anjos. Rainha dos Anjos. Aí tem Nossa Senhora da Piedade, dois anjos ao redor, né? E aí embaixo? Um M de Nossa Senhora. E aqui atrás, em latim, tem assim, como criancinha no colo de sua mãe, né? Como criancinha no colo de sua mãe. Aqui embaixo, na frente, é o M de Maria, com a cruz, né? Com a cruz, é. É igual aquele M que tem na medalha milagrosa, né? A medalha milagrosa, exato, sabe? Então, assim, desde o início, é esse sinal, né? E a devoção aos santos anjos, à Nossa Senhora, né? Vocês são uma comunidade carismática. Nós somos uma nova comunidade, né? Isso aí. Mas, com apostolado, apostolado, o principal é o acolhimento e o tratamento de dependentes químicos, né? Em sua maioria, em situação de rua, né? Sim, sim. Então, assim, nós nascemos para ser uma resposta, né? Assim, e nesse sentido, para os dependentes químicos, aqueles que estão nas ruas, em 2013, né? Dom João, lá na Diocese de Iguatu, conheceu o nosso trabalho através da comunidade, não sei se você conhece, a Boa Semente, lá de Xadá, Xaramubim, quer dizer, né? Do Padua. Falaram do nosso trabalho para lá, para ele, Dom João, nos chamou, através do Padre Joãozinho lá em Milhão, e tinha uma casa lá, né? E aí, nós estamos lá até hoje, né? Que é uma fazenda, né? São mais de 11 hectares, onde a gente acolhe e trata os meninos. Depois, nós abrimos uma casa feminina no Iguatu, né? Mas, de outras casas, em Aquirais, teve um tempo que nós acolhemos muita gente lá, mas foi um momento de dois anos e pouco só, né? Então, essas casas, nós temos até hoje, a do Iguatu, a de Milhão, um espaço lá no Serviluz, onde a gente está fazendo trabalho com as crianças, que aí já é a prevenção, né? É. Prevenção e a intervenção com aqueles mais velhinhos e tudo. Mas de uma forma simples. Vocês têm consagrados na comunidade? Temos, temos consagrados. Mas é no mesmo esquema das comunidades carismáticas? Comunidade de aliança, vida? Isso, exatamente. Tem um pessoal de vida, né? Pessoal de vida, a maioria está nas missões, no acolhimento das casas, né? E de aliança, né? De aliança. E são quantos consagrados de vida hoje? Hoje nós somos, ao todo, dezesseis consagrados só. Para cuidar dessa estrutura, já é uma estrutura grande. Mas aí tem uns voluntários, colaboradores, né? Por exemplo, a casa lá de Milhã, nós temos um educador físico, nós temos uma psicóloga, nós temos um voluntário no meio. Nós aprendemos assim, né? Porque a experiência é o carro-chefe, Jesus é o centro, né? A experiência com Deus é a primeira coisa. Mas tem a convivência entre pares, a convivência fraterna, as atividades práticas, aí entra aí a ciência, muitas vezes, né? Exatamente. E o esporte, né? Então, assim, nós fomos tentando aprender, né? A sede de cada vez melhorar mais e fazer o melhor para os meninos, né? Sempre, né? E São Miguel, onde é que entra aí na história? São Miguel, eu sou apaixonado por ele, né? São Miguel, eu tive uma experiência com São Miguel, talvez alguém que esteja, vá acompanhar, não vá assim, mas eu posso falar porque foi uma experiência muito concreta. Nesse primeiro grupo de oração que eu participei, primeiro grupo lá na Parque Elândia que eu falei para vocês, que é onde eu tive essa primeira, né? Que foram rezar em mim, seminário de vida. Tinha um grupo de oração e eu era, assim, uma criança espiritual, não entendia nada. Eu duvidava da oração em línguas, eu duvidava de tudo, sabe? Mas o rapaz começou a profetizar em línguas lá e eu sentia um peso nas minhas mãos, nas minhas mãos parecia que tinha uma tonelada em cima, assim, se juntaram e tudo que o cara falava em línguas, eu sentia no coração, né? Era São Miguel Arcângelo falando. Não lembro as palavras, eis o anjo do Senhor e tudo mais. E foi falando, falando, falando e eu não consegui. Era muito tímido na época, né? Tinha muita vergonha de tudo, mas não consegui conter aquilo, sabe? E interpretei toda aquela profecia em línguas, né? E naquele momento era São Miguel Arcângelo ali. Então, assim, depois daquilo não tive mais nenhuma experiência dessa forma, né? E fiquei mais... Naquele momento que eu voltei pra casa, eu voltei chorando dentro daquele carro, também foi uma experiência comigo, comigo, assim, com o Arcângelo São Miguel, né? Então, assim, tive essa experiência com ele, sabe? E hoje trago muito carinho, sabe? Toda casa da comunidade tem uma imagem de São Miguel. Arcângelo na entrada, né? E tudo. A gente tem uma devoção muito grande a ele, né? Então, eu tive essa experiência com ele, né? E sou muito devoto dos santos anjos, sabe? Ricardo, rapaz, a droga tomou de conta, né? De todas as cidades pequenas aí. Eu vou muito ao interior. Uma cidadezinha pequena. Você vê as mercearias, mercantilzinha, tudo com grade. E as facções tomando. E como é que tu enxerga, assim, rapaz, essa situação? Você que esteve ali no fundo do poço e viveu dentro desse submundo, né? Digamos assim. Como você enxerga que o Estado, a sociedade deveria tratar essa questão? Na verdade, nós temos que dar as mãos, sabe? Até hoje, a gente vê, por exemplo, nós, como comunidade terapêutica, lá em Milano, nós temos uma comunidade terapêutica, né? A comunidade terapêutica precisa que a rede funcione. Precisa do CAPS-AD, precisa do hospital, precisa da unidade de desintoxicação, precisa do encaminhamento médico-considido, e das do médico, que pode dar um psiquiatra ou um clínico geral. Se a rede não funciona, nada acontece, porque o irmão que está em um alto grau de comprometimento na rua, já com a saúde mental totalmente comprometida, o irmão precisa ali do psiquiatra, precisa do CAPS-AD, mas tem que funcionar. E muitas vezes o que a gente vê é o quê? Um mandando para um lado e para o outro, não acontece, o cara morre. Então é urgência, né? Jesus que está gritando nas ruas, no calvário das ruas, a Jesus está pedindo para o socorro. Então, assim, se a gente não der as mãos, poder público, as políticas públicas acontecendo, as instituições, essa rede aí funcionando, desde o hospital, posto de saúde, CAPS, CRAES, CREA, seja o que for, porque tem uma briguinha, sabe? A redução de dano, a abstinência total, porque as comunidades trabalham com a abstinência total, mas é um engano, porque todo, quando chega o alcoolista lá na comunidade, é um dependente químico num grau de comprometimento muito elevado, a primeira coisa eu digo, vai lá no CAPS-AD, e muitas vezes diz, vai para a desintoxicação, passa 15 dias na unidade de desintoxicação, depois vem medicado, receituário, encaminhamento médico, com cidadade do psiquiatra. É um protocolo de vocês. É, entende? Então, assim, nós acreditamos no CAPS-AD, mas nós acreditamos na redução de danos com o fim na abstinência total, para não ter a transferência da dependência química, a não ser que os abusivos de droga, de álcool, tenham desencandeado um transtorno, esquizofrenia, aí vai ter que tomar medicamento mesmo, né? Então, assim, isso é muito importante que funcione, que a gente esteja junto, sabe? Mas muitas vezes aí estão falando aí, o pessoal da, aí, na luta antimanicomial, muitas vezes nunca entraram dentro de uma comunidade terapêutica, né? Legalmente constituído. Estou falando de serviços que tem aí, não, né? Estou falando de comunidade terapêutica, realmente que trabalham, comunidade terapêutica é acolhimento voluntário, portas abertas, ninguém pode segurar ninguém, ninguém pode privar a liberdade, não é? Os meninos são muito amados, são cuidados, não é? Então, assim, muitas vezes a luta antimanicomial, comunidade terapêutica tem que fechar, o cara nunca entrou dentro de uma comunidade terapêutica, não sabe nem o que é, e vai lá na Fazenda da Esperança, no Volta do Israel, vai na obra Rainha dos Anjos, entende? Vai lá visitar, né? Não são novos manicômios, não existe isso, né? Então, enquanto está nessa guerra, né? Porque, muitas vezes, é... Interesse político. Político e ideológico, uma guerra ideológica, entende? Pior de tudo, né? Os meninos estão morrendo na rua, né? Mas a igreja tem que continuar fazendo o papel dela, pregando Jesus, exatamente. O amor, o amor de Deus, é capaz de transformar, é capaz de salvar, mas é necessário também que a sociedade organizada, né? O Estado, constituído, também coloque o serviço público ali funcionando, né? tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar, mas graças a Deus, nós temos aí, moços políticos hoje, tomando, assim, é... Abraçando essa causa. Eu tive muito desacreditado durante muitos anos, vou falar a verdade, mas de alguns anos pra cá, a gente está vendo algumas pessoas que estão realmente, trabalhando sério, dando a vida, sabe? Pegaram essa causa, abraçando, e tudo mais, abraçaram as comunidades terapêuticas, as instituições de trabalho com acolhimento, de pessoas em situação de rua, não é? Mas, assim, é... A gente também não pode estar esperando, sabe? É... Achando que... Pelo poder público, pelas autoridades, não, tem que fazer a nossa parte, aí a igreja, né, que tem que... Ricardo, e talvez a igreja seja a instituição que mais tire pessoas da sociedade. Eu não tenho nem dúvidas, é, não tenho nem dúvidas. E ainda falam em tirar a isenção de imposto da... das instituições religiosas, Exatamente. O bem que a igreja faz da sociedade, né? A maior entidade caritativa do mundo, né? É a igreja. Começou, né? Você vê, olha só, o serviço social, começou dentro da igreja católica, né? Mas se tu for pra uma faculdade de serviço social, a igreja é detonada lá dentro. Exatamente. Minha esposa, ela só permaneceu no serviço social, porque ela quis fazer esse serviço social. Ela é assistente social? É. Assistente social. pra estar dentro da obra, tá entendendo? Pra, pra o serviço. Mas é difícil encontrar alguém de igreja no curso de serviço social. Eu dizia silencia, fica encalado, não vai bater de frente e tudo mais, né? Muitas vezes, mas é difícil, né? É um campo minado ali, literalmente assim, mas, é isso, nós temos que continuar, né? Sem dúvida alguma. Ricardo, parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns pelo seu testemunho, né? De ter tido a hombridade e acreditar na graça e da misericórdia de Deus, né? Porque a graça, ela superabunda, né? Onde abunda o pecado, né? Superabunda a graça. E a gente precisa sempre crer na misericórdia, né? Sempre, sempre. Porque se a gente perder de vista a misericórdia, o que é que será da gente, né? É. Hoje a gente tem aquela visão meio errada de misericórdia muitas vezes, né? De dizer, ah, Deus te ama do jeito que está, Deus é amor, é misericórdia, mas você não luta para mudar, né? E nós estamos num tempo, esse tempo quaresmal, nos chama realmente a conversão, conversão sincera, né? Eu que agradeço, viu, meu irmão? Eu que agradeço vocês pelo convite e nós estamos juntos. Show. E quem quiser ajudar a obra, como é que faz? É, eu vou deixar com vocês aí o endereço, né? Vai aparecer aqui na tela, a gente vai deixar no link da descrição o link aqui, né? Que é qual? O Instagram da obra? Instagram é arrobaobrarainha, né? Tem o site hora.org.br. Hora.org.br. É. Certo. E tem o Facebook também, mas hoje é mais o site e o Instagram da obra que você quiser conhecer lá, né? Tem YouTube também, tá certo? Maravilha. Show. Uma alegria. Maravilha. Show. Gente, isso aí é mais um oferecimento aqui da Mota da Costa Imobiliária, sempre ao nosso lado, parceiro do Atos Podcast. É com essa parceria que a gente consegue levar à frente, né? Conteúdo como este, esse belíssimo testemunho de conversão, de superação do Ricardo Monte. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. As portas abertas aqui do Atos Podcast, né? Isso, Pedro? Exatamente. O que precisar, conte com a gente. Eu posso fazer um convite? Pode. Todos os convites se quiser. Eu vou ficar aqui com o Pedro, aí você toma de conta aí. Vai lá. dia 20 e 21 de abril, nós vamos estar com o Padre Samuel. O Padre Samuel é uma bênção. Muita gente acompanha ele aí na internet. O Padre Samuel, Cavalcante, lá de Pedra Branca, ele estava em Roma. Tinha que ser, né? Cavalcante, né, cara? Eu sou o Cavalcante. Ele está vendo? Meu primo aí. Está convidado, viu? Sei quem é o Padre Samuel. Pronto, vai estar com a gente, dia 20 e 21 de abril. Ele tem uma atuação muito forte no Instagram, né? Demais, demais, né? A gente quer gravar com ele, hein? Pronto. Mande logo o recado, ó, Padre. Vou dizer, vou falar pra ele. Ele vem, viu? Ele vem. Então, dia 20 e 21 de abril, ele vai estar com a gente lá no céu. É um encontro que a gente fala, Famílias na Trincheira, né? Ano passado, nós trouxemos o Ítalo Fasanella, que é o Ítalo Fasanella, ele é fundador da Comunidade Sagrada Família em São Paulo, e ele espalha por aí a, divulga a devoção a São Luís, Santa Zé de Martão. Trouxe as relíquias de primeiro grau, é ele que é o responsável no Charis, pelas novas comunidades no Brasil, né? Nós trouxemos o Ítalo. Esse ano, nós estamos trazendo o Padre Samuel, mas tem outras pessoas participando. Então, o encontro de casais, lá no Condomínio Espiritual Irapuru, dia 20 e 21. nas redes sociais da obra, nós vamos estar divulgando mais detalhes para vocês. As informações, tudo como participar, né? Exato. Valeu, meu irmão Ricardo. Obrigado, viu? Pessoal, deixa o like aí, hein? E se inscreve no canal, compartilha com todo mundo esse episódio maravilhoso com o testemunho do Ricardo Monte. Valeu, gente. Até a próxima, Pedro. Valeu, pessoal.